Boa tarde meus queridos, olha onde nós estamos, vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui, o cartaz diz tudo, tá gente? É melhor que você dá uma lida ali e fica tudo legal Aí já diz tudo Aqui no estacionamento, aqui ó Vamos lá em cima, o que interessa é lá em cima, vamos dar uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha lá, olha o Camuriú Um lanchonete legal aqui ó Vamos lá em cima Olha o visual aí gente ó Praia Brava ali ó Olha o nível Olha a coisa mais linda Aqui onde nós estamos pertence a Balméria e Camboriú E ali embaixo é Itajaí A Praia Brava pertence ao município de Itajaí Olha o van se dando o mar Aí Olha o Camuriú Lá na esquerda lá ó É a Praia da Laranjeira Naquele moro onde tem uns bondezinhos Terférico lá E aquele vastidão lá é a Praia Central Avenida Atlântica Eu vou ter uma foto desse troço bonito aí Ali não sei se é um hotel Aqui como é que é o nome dessa praia aqui embaixo Ai 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 É a Praia do Buraco Acho que é a Praia do Buraco aquela ali embaixo Olha as torres enorme lá É água né Olha o tamanho do mar Olha o mar Se tivesse voo livre hoje aqui tem um ventinho legal Hoje é dia 20 de fevereiro de 2019 2h20 da tarde Via bonita A temperatura agradável Agradável quer dizer não é frio nem calor Bonita né gente Que visual gente Bem fácil Tem asfalto que vem até aqui em cima O problema ali né gente É o esgotamento de estacionamento Não é assim ela vou ter não Tá O que nós estamos vendo aí na frente É Itajaí Ok Aí a gente vai girando Aí a gente se encontra ali ó Isso ali é Valmiari Camboriú Aí a gente vai girando 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 Valeu, então é isso aí O que eu tinha que mostrar aqui do Morro do Careca É isso aí, valeu, obrigado, fui